Estamos descendo aqui do alto do Cristo Redentor, estamos no alto mesmo, estamos a 700 metros acima do nível do mar e vamos descer no Cosme Velho, vamos pegar a Rua das Laranjeiras e vamos para a Marina da Glória. Então eu vou mostrar para vocês o caminho do alto do Cristo Redentor até a Marina da Glória, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O PESSOAL SOBE PEDALANDO O TEMPO É, EU sei, eu vejo Quer dizer, eu vejo na internet O pessoal fazendo Mas eu vou publicar esse vídeo aqui Com a tua fala, tá? Vai servir de orientação Pra quem assistiu meu vídeo Então não se incomoda não, né? Não, não, sem problema Boa Eu faço essa subida aqui Eu trabalho com a verativa aqui de baixo Entendeu? Então eu faço essa subida Do Cosme velho até as paineiras Mas o carro é teu Ou é da cooperativa? É seu? Não, o carro tem um dono Eu sou motorista O seu funcionário Isso, eu sou funcionário O motorista é tudo O dono tá até ali, é um deles Ele tá aqui dentro? Não, tá na outra Kombi Tá dirigindo também, que o grupo é grande Ah tá É, tem que arregaçar as mangas Aí aqui eu costumo Subir o conto O que me contaram Isso aqui é a reserva A reserva da Floresta da Tijuca Ela virou a reserva Mas isso aqui antigamente era Era uma fazenda Na época o Tom Pedro era uma fazenda De café e cani de açúcar Aqui vai pro Silvestre ou não? É o Silvestre É Não, na verdade o Silvestre ficou pra trás Ficou pra trás, é É o meu sogro Ele, meu sogro e minha sogra Eles tem o plano antigo do Silvestre Então Então quando dá algum aperto A gente traz eles aqui em cima O Silvestre é no final do parque Onde tem uma cabine Sei Onde estava o ônibus Onde estava o ônibus Aí pega uma rua diagonal ali Que vai sair do Silvestre O Silvestre na verdade ele tá ali Vou te mostrar ele agora Ele fica acima do O ônibus do Serro Corá Ali é Serro Corá, né? Aqui, ó Vai aparecer aqui agora A gente vai conseguir visualizar Os prédios do hospital do Silvestre Aquela esquerda aqui é O pedaço da floresta é a parte mais alta do dia São do Tereza Entendi A cidade é muito linda, né, cara? Rio de Janeiro é lindo demais, né? É, é doce Ó, eu vou te falar Eu já morei Aqui é o Silvestre Tá, o Silvestre E os prédios do hospital Tá aqui em cima, ó Ah, tá É Ó, eu já viajei muito O mundo Já morei fora do Brasil A gente tem muito problema aqui Todo mundo sabe, né? Mas a beleza natural do Rio de Janeiro Cara, é incomparável A beleza do Rio é incomparável Eu costumo dizer que toda a grande metrópole Tem seus contrateiros É, é verdade É, é verdade Tem a grande metrópole Se você for lá em Florianópolis Que é lindo Que é a minha terra É perigua Se você for em Fortaleza Se você for em Belém São Paulo São Paulo Curitiba Onde você for É Com certeza Com certeza E aqui não é diferente Nem Nem é tão perigoso Como dizem, né? É Porque assim O que chega lá é muito localizado, né, cara? Ela já chega muito martelada Esse muro aqui já é da noção do Roberto Marinho Agora é o Museu Roberto Marinho, né? Isso Aqui do lado, pessoal Esse muro aqui, ó À direita É o Museu Roberto Marinho Que foi a residência da família Marinho, né? Agora virou um museu, né? Ela é colecionadora de arte moderna Então sempre tem Sempre tem É, exposição Isso aí Deve ser uma bela casa, né, filho? A nossa cooperativa é aqui, ó Opa, legal Esse verdinho aqui A gente fica aqui, incinerado O pessoal passa lá embaixo na pracinha Traz o passageiro pra cá E vocês sobem E aí a gente faz a subida E aí Saiu, aí O computador parou É, o carro O padrão O trabalho Opa, o pai Saiu Bom, agora nós já estamos Na parte plana da cidade Estamos no nível do mar E vamos que vamos Cosme Velho Cosme Velho Falou bem o nome Qual é o teu nome? Gilson Gilson, eu sou o Carlos Falou aqui o Gilson Aqui é a rua Cosme Velho, né? Cosme Velho E lá na frente Ela se transforma em Rua das Laranjeiras Exatamente E aqui à direita É o... É o... Aqui à direita Eu vou passar Nós vamos passar Na estação Do trem Que sobe Para o Corcovado Vou mostrar pra vocês agora Quer ver, ó É aqui, ó Nossa, São Judas Estadeu Aqui, a estação É aqui, ó E aqui do lado Está a igreja São Judas Estadeu A famosa igreja São Judas Estadeu Que o time do Flamengo Vem aqui rezar No dia 28 de outubro Eles não vêm no dia 28 Que é muito tumultuado, né? Que a igreja fica lotada Eles vêm dia 26 Dia 27 Eu não sei nem se o clube Vem mais aí Será que vem? Vem, né? Nem todos Mas muitos vêm Vem, né? 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 Seu polícia tá devagar aqui, né, cara? Ah, seu polícia. Aqui, se eu não me engano, já é Rua das Laranjeiras, né? Acho que foi por antes, nesse ponto aqui é Laranjeiras. Aqui já é Rua das Laranjeiras. E lá na frente, a gente vai chegar no Largo do Machado. Chega no Largo do Machado? Não, a gente vai passar na rua. Não passa não, né? A gente vai até a praia do Flamengo. Ah, tá. É porque é contramão, né, o Largo do Machado. Não, é bom. Eu tô mostrando uma outra... Esse vídeo aqui, eu tô mostrando um outro lado da cidade, né? Que eu costumo filmar Copacabana, Ipanema, Leblon. Hoje nós filmamos o Alto do Corcovado. Essa aqui é a Mercedes Sprinter, não? Qual é esse aqui? É Sprinter, né? É a melhor que tem, né, cara? Eu, eu, eu... Essa aqui é uma... 2013... Sabe o que eu sigo? Eu sigo alguns canais no YouTube, até no Instagram, de Motorhome. E várias vans, como essa daqui, Mercedes, são Motorhome. Então, o cara, pô, o cara tem... É uma casa. É o ponto final aqui? Não, não. Aqui a gente tava, porque a gente vai acompanhar um parceiro aqui. Não sabe o caminho que eu vou fazer ali pra gente chegar do lado da Marina. Então, o cara faz uma casa aqui atrás, cara. Banheiro... O pessoal monta, mano. Banheiro, cozinha, quarto... Quarto não, né? Cama, cama de casal. Quando estaciona, puxa uma varanda. Porra! É uma casa. Bom, pessoal, vou parar por aqui, porque, assim, o foco da filmagem foi a descida do Cristo. Agora nós já estamos aqui em parte de Laranjeiras. Um pouco mais à frente vai ser o Flamengo. E eu vou encerrar a gravação, valeu? Se gostou, se inscreva no meu canal, dê aquele like que ajuda pra caramba. E compartilha o vídeo. Um abraço. Com a pena o Machado.